Música Divatox, preste muita atenção e me escute agora, minha decadente filha, diabólica. Mãe, eu estou ouvindo. O bom nome da nossa família sempre foi muito famoso entre os outros piratas do espaço. Nós éramos líderes supremos, aí você apareceu. Agora ninguém vê mais você como uma bruxa, vê você como uma qualquer. Tá legal, tá legal, eu já entendi. O que você quer que eu faça? Você é minha mãe, me dê algum conselho de uma vez. Como se você ouvisse o que eu digo. Mas, já que você pediu, livre-se desses pestinhas do Power Rangers ou você voltará para a escolinha de piratas mais rápido do que consegue dizer. Picles picados. E o que acha que eu estou fazendo, Mamadê? Por que não me dá uma coisinha para eu continuar? Remova o líder. Os outros cairão como dominós. Remova o líder. Remova o líder. Remover o líder. Remova o líder. Ah, que ideia brilhante. Ainda bem que fui eu que pensei nisso antes. É melhor tomar cuidado, Tommy. Hum, 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 hum. A passagem da tocha, primeira parte. Tá, às vezes eu me atraso. Cat, isso vai ser o máximo. Adoro acampar. Olha que visual. Também adoro. Já sentava empolgadão hoje de manhã. Acordou antes do amanhecer. Versão brasileira Herbert Richards. Oh, dá pra parar com essa música? Acolha, eu quero tudo. Eu quero ver você aqui, bem na minha porta. Dá licença. Quantas coisas eu tenho aqui. O que foi? Eu não tô te ouvindo. Foi mal. Eu acho que você tá cantando um pouco alto demais. Os passageiros estão ficando irritados com você. Droga, eu sempre faço isso. Eu também. Tem que aliviar de vez em quando. Nem me fala. Eu sou TJ. Cassie. E pra onde você tá indo? Pra Stone Canyon. Eu tenho alguns parentes que moram lá. Eles vão me ajudar a entrar pro mundo da música. Eu quero ser cantora. E você? Pra onde está indo? A Lameda dos Anjos. A Lameda dos Anjos. Legal. Que ótimo! Escutem, piões! Nós vamos atrás do líder dos Power Rangers. E eu, é claro, tenho um plano. Piranha-Tronz! Fiquem todos em alerta. Esperando minhas ordens. Droga! Piranha-Tronz! Se segura! Está nos alcançando! Espere! Eu sei que não. São muitos! Depressa, Tomy. Estão logo atrás de nós. Estou correndo. Tio pecado. A CIDADE NO BRASIL O que tem de bom na Alameda dos Anjos para você querer ir para lá? Bem, isso foi uma ideia do meu pai. Ele já foi pitcher na liga infantil. Ele tem um amigo, Jake Rossetti, que mora lá. Burrossetti, como o chamam. Ele jogou com meu pai e disse que a Alameda dos Anjos tem um time bom e eu posso me aperfeiçoar lá. É bom nisso? É isso que eu vou descobrir. E você? Como é que você é? Canta bem? Eu estou que nem você. E isso é o que eu quero descobrir. Parada de 15 minutos, pessoal. Ah, nossa! O que você acha? Gosta? Se você estiver tentando fazer contato com algum extraterrestre... Óculos escuros são difíceis de escolher. Os de cima. Quais? Esses de cima. Exos... Você acha? Não. Não. Ah! 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 Pula, cara! Vai, pula! Tome! Cuidado! Tome! Tome! Aonde você vai? Estão precisando de ajuda. Mas o ônibus vai sair daqui a pouco. Tenho que ir lá. Você vai perder o ônibus. Tome! Agora temos que garantir que os outros rangers não vão correr para ajudá-los. Agora que eu anulei o líder deles, vão liderar dois módulos, submarinos. Vamos ver o que mais eu mando para esquentar as coisas. Já sei! O monstro flamejante! Sim, eu vou botar para ferver. Será que dá para você amarrar direito? Você pode esperar? Você tem que amarrar esse lado aí primeiro. Olha só, dá tudo frouxinho desse lado. É mesmo? Olha só o seu nó. Você ainda vem reclamar do meu nó. Ah, tá legal. O meu tá firme. Olha só o seu como é que tá. Ah, qual é? Olha só, tá legal. Tá ficando horrível, sabia? Dá para você fazer direito? Eu tô fazendo direito. Poxa vida, não custa nada, Adam. Ah, peraí, peraí, peraí. Olha só. Vai, amarra, amarra. Tá vendo? Tô lá no caprinho. E o seu? Olha só o seu, seu carinho. Ah, calma aí, vai dar tudo certo, confio. Hora de churrasco de rangers. Hora de churrasco de rangers. Hora de churrasco de rangers. Ai. Ah, ah, ah. Tem fósforo? Deixa pra lá. Não preciso mesmo. Ah. Ah, ah. O segredo do negócio é não fazer movimentos bruscos. Tem que relaxar. Tá bom. Ah. Ah. Socorro! Socorro! Vênia! Máquita, gente! Socorro! Outro cartão de visitas da Diva Tox. Olha, eu sei que já faz algum tempo que ele sumiu. Mas você pode esperá-lo, por favor. Eu sinto muito. Eu tenho horário cumprido. Vai subir ou não? Eu sinto muito. Eu tenho horário cumprido. O que você está fazendo aqui? Eu também perdi um ônibus. O que está acontecendo? Eu sei lá. Olha, de onde vieram aqueles bichos? Isso não tem importância. O que eles são? Eu não sei, mas tem uma garota em perigo. Eu tenho que ajudá-la. Você só pode estar maluco. Olha aquelas coisas. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Espera. Você não sabe onde você está se metendo. Ela está em algum lugar por ali. Eu vou dar o fora daqui agora mesmo. Ah, meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Vamos falar sério. Ah, eu vou acabar com você, seu pestinha. Morfare em turbo. Vou fazer o churrasquinho de você. Pessoal, eu preciso de ajuda. Aguenta aí, Justin. Vamos lá. Vem aqui, coisa feia. Vem logo. Beleza. Justin. Me põe no chão. Me larga, seu idiota de cabeça esquentada. Não me deixe nervoso. Se não, eu boto fogo em Roma. Ah, Tantânia, ajuda. Eu devia ter ouvido você. Eu que devia ter me ouvido. Onde foi que aprendeu isso? Com os meus ancestrais. Vamos, Justin. Eu não posso. Minha chave caiu. Eu já me esquentei demais com vocês, Rangers. Tantânia, tome quieto. Estou com problemas. Nós também estamos com problemas, Alpha. Eu não quero me meter nisso. Mas o que vamos fazer é deixar a garota sozinha? Droga. Peraí. Eu vou ajudar. Não adianta. Temos que morfar. Falou. Morfar? Isso aqui não. Amigo, cuidado. Eu tenho que deixar o tome. Não! Tony! Tony! Me falta! Tony! É... Tony! Tudo bem com você? Tudo! Vamos embora daqui! Vamos! Eu vou botar fogo no mundo! Rangers, Tommy Cat estão com problemas. Vocês têm que ajudá-los. Temos que encontrar Tommy Cat. Vamos! Mas eu não terminei ainda! Tommy! Para onde eles foram? Tommy! Eu tenho que achá-lo. Olha, eu não sei quem você é, mas você tem que sair daqui agora. Por favor, eu tenho que salvar! Cuidado! Não! Eu posso sentir que eu tenha... Para onde eles foram? Para onde eles foram? Para onde eles foram? Ele é trucs humanos predantes! whether eles foram? Seus ensinar Uma vez são me respondendo! Excelente! Eu tenho um líder principal, Rangers. Tenha o meu alcance. Aos meus pés. Que é o lugar dele. Ótimo! Continua. Não percam o próximo episódio de Power Rangers Turbo. Um monstro planejante tenta destruir a Alameda dos Anjos. Enquanto isso, Diva Tokys pretende acabar de vez com Tommy. Eu quero que você passe por todos os sofrimentos e humilhações que eu passei. Os Power Rangers conseguirão vencer o mal? Será o fim de Tommy. Não percam no próximo episódio Turbo. Cuidado! Sai da frente! Doeu. Onde estou? O que você está fazendo aqui? Não, eu acho que eles vão chegar aqui. É. Corta. Coração. Coração. Achaura. 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 Entographic.